A A E A A E É Fizê-se do Ocho A A E A A E Estão a duvidarem? Ele mesmo A nem no turo, porque canta-fe A nem no turo, nunca O que se espere é? Cabe-se o seu lugar e tal a lava Sabe quem está lá? Me dá o óleo, se tem que vem Não pule na cala A fuzia fulani A uria, a umurendo A uria, a umurendo Una kiroani Una kibemi Mokono malaki, kota kami, mano, mano, tutu Kota malani, na makuatu Na palia, aguri, avale, aruwanaka Otuwelewira eplio, arinaburu kalai Uria, a umurendo 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 Una kibemi Una kibemi Una kibemi A jagu na sangrénanjman du shpokanzu Un forte braço calibrado de gigaere Samo, never there is no kamba Dama mae Dama mae O sisa yunasu wakazaviri Na minyakazofinde O sisa yunasu wakazaviri Na minyakazofinde Uria, a umurendo 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 A umurendo Música Ura, 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 u Obrigado.